Olha, é um bom exercício de percepção. Eu tô aqui próximo a uma pista, uma via expressa, então a gente consegue ouvir os carros também. Mas olha, tem um pássaro aqui cantando, tem um sabiá que tá cantando também, agora ele tá quietinho. Então, quando você quiser exercitar a sua percepção, procura um lugar que tenha vários sons e tenta separá-los, viu? Tenta treinar a sua acuidade auditiva, tornando assim ela mais seletiva, ela selecionando os sons que você quer ouvir. Então, você foca. Eu agora tô focada nesse pássaro ali que tá, ó, cantando aqui, fazendo um barulhinho. Agora, pouco era sabiá, que tava cantando lá longe. Eu não tava nem ouvindo o barulho dos carros, que talvez vocês não consigam ouvir daqui direito. Mas, de vez em quando, passa um carro barulhento lá embaixo e o som vem aqui também. Então, é isso, gente. A gente treinar a nossa sensibilidade é exercício mesmo, é treinamento. Sabe? Aos pouquinhos, a gente começa a perceber um mundo diferente, sons diferentes, imagens diferentes. E é isso que vai ampliando a nossa percepção mesmo, extrasensorial. Então, não tem mágica, não. É treinamento, viu? Treinei também.